Meu segredo, sei, não direi, os nomes não contarei. Dois namorados, o meu amigo, leal comigo, e o seu amor, quando eu a vi, o seu namorado, olhei, enlouqueci. Era tão linda, que penso ainda, como do amigo, não esqueci. Segredo, segredo. Quando eu a vi, o seu namorado, olhei, enlouqueci. Era tão linda, que penso ainda, como do amigo, não esqueci. Segredo, amor, que é meu, só meu. E ninguém sabe, ninguém, só eu. Adorar assim, assim, sem dizer. É meu segredo, até morrer. Amém. 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 Amém.